É mais de dentro Robertinho Cheiroso no saque Levantou, o homem dos perfumes Chico Hélio Não, homem, tô aqui na rede Robertinho Cheiroso no saque Deu sorte, já empataram o jogo Levantou a peteca Chico Hélio de peito, pintinho de cabeça Chico Hélio passa de cabeça Robertinho, Samuel na dificuldade, passa Robertinho Chico Hélio repete Olha o rali Robertinho, Samuel de peito Robertinho passa na rede Marcos Pintinho no saque Levantou a peteca Robertinho de peito, Samuel Robertinho não pode, quatro toques Não pode dar dois toques Lá vai Marcos Pintinho Da Joana Samuel Deu de graça pro adversário Marcos Pintinho e Chico Hélio Marcos Pintinho levantou o drone Samuel passou de primeira Olha o contra-ataque Chico Hélio Olha a cortada De ombro Retornou Samuel Robertinho Cheiroso Samuel de paiva Chico Hélio Marcos Pintinho Chico Hélio Olha a pingada Robertinho Samuel Olha o rali emocionante Veio para o Samuel Veio para o Samuel na rede 6x2 O jogo muda todo Robertinho no saque Chico Hélio de peito Marcos Pintinho Teixeira de rali Samuel de cabeça Robertinho de coxa Lá vai Samuel de cabeça Passou e apontou Levantou a pelota Chico Hélio de ombro Pintinho Chico Hélio na cortada Samuel é rebate Lá vai Pintinho de coxa Chico Hélio Olha o Pintinho Pegou Robertinho Samuel de paiva no fundo Está em jogo Vem quebrado Empatou Robertinho Cheiroso no saque Levantou Chico Hélio de peito Quebrado Tem que passar de segunda Robertinho Samuel Robertinho na pingada Está em jogo Vai para o Pintinho Samuel Robertinho Esse passe vem quebrado Olha o rali emocionante Pintinho Chico Hélio Olha a cortada Passou para fora Virou o jogo Espera aí A dupla Chico Robertinho e Samuel Levantou a bola Virou o jogo Olha o Pintinho Robertinho Samuel de paiva Robertinho passa Chico Hélio de primeira Olha a cobertura Nossa Está em jogo Está em jogo Meu amigo Quis ponto para Marcos Pintinho